A STJ aceita a denúncia e determina afastamento de Mário Negromonte, conselheiro do Tribunal de Contas da Bahia. Mário Negromonte foi denunciado por corrupção passiva e é a primeira autoridade com foro no STJ a se tornar réu por delitos apurados no âmbito da Operação Lava Jato. De acordo com o Ministério Público Federal, quando ele ocupava o cargo de ministro das cidades em 2011, teria pedido a representantes do setor automotivo 25 milhões de reais para custear campanhas eleitorais do Partido Progressista. Os ministros do STJ consideraram que as provas existentes, como relatórios de viagem e termos de colaboração premiada, são suficientes para o recebimento da denúncia. Mário Negromonte foi afastado do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia. A Corte Especial do STJ entendeu que os atos praticados, mesmo antes dele ser conselheiro, são incompatíveis com a função de fiscalização da regularidade das contas públicas.